Meus amigos, vocês já imaginaram jogar aí com o Liu Kang zumbi que a gente conhece ali no Mortal Kombat Deception, Mortal Kombat Armageddon, no Mortal Kombat 11? Pois é, rapaz, com mods do Mortal Kombat 11 para os PCs, isso é possível e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje, trazendo mais uma vez, depois de muito tempo, um videozinho aí do canal Char, que brinca muito com essas modificações do MK11 aí nos PCs e os resultados que ele traz pra gente aqui em termos de coisas que ele resgata ali da era clássica e tudo mais e traz pra esse novo jogo, é algo surpreendente e quando eu vi esse aqui do Liu Kang zumbi, eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso com vocês, meus amigos. Saudações, galera, eu sou o Caio Nobre e vamos pra mais um video de Mortal Kombat nesse canal delicioso, se você tá curioso pra poder ver isso daqui comigo, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos videos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos videos, vocês conhecem aí o procedimento, acesse o nosso site que é o meialoa.net pra poder ficar por dentro ali das notícias de games, críticas de filmes e análise de jogos e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias com a galera que já faz parte do grupo, participar de sorteios exclusivos para membros, que nós vamos fazer ainda aí durante esse ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos videos. Se você não puder, só de você deixar aquele likezão, assistir o video até o final e deixar um comentário aí acerca do tema proposto nesse video aqui já ajuda imensamente, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui pessoal, novamente reforçando galera, esse video eu tô pegando lá do canal Char, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, pra vocês conferirem lá né, os trampos que ele faz relacionados aí a essas modificações que ele cria pro Mortal Kombat 11 resgatando alguma coisa lá da era clássica ou até criando coisas novas e muito divertidas também que eu devo trazer alguns videos futuros aí pra vocês, se vocês curtirem esse daqui do Liu Kang zumbi. Já estamos aqui, como vocês podem ver, com o Liu Kang zumbi, a skin, no caso né, adicionada ao Liu Kang do Mortal Kombat 11, então eu vou tocar o video aqui, a gente vai conferir tudo que ele tá mostrando, principalmente em termos de gameplay e a gente vai comentando por cima também. Vamos lá hein? Deixa eu dar um grauzinho no volume. Cara, olha isso irmão, que da hora a modificação que ele fez ó, a gente pode ver que ele pega a skin do Revenant e ainda faz umas modificações aqui, e aí ele coloca aquelas feridas né, que a gente sabe que o Liu Kang zumbi tem, tem um momento aqui que até que ele se aproxima mais do personagem pra gente poder entender, ver melhor, quer dizer né, as feridas ó. Olha só que muito louco cara, esse buraco aqui no rosto dele, o sangue saindo aqui nos olhos, a feridinha aqui nessa parte do ombro né, um pouco acima do peito, aqui no abdômen também e tudo mais, e os olhos vermelhos também né cara, puxado pros gráficos aqui do Mortal Kombat 11 que são muito bons né cara, os lábios do cara todo preto aqui também, ficou realmente muito bem feito, e detalhe, por esse dragão no peito aqui do Liu Kang também né pessoal, que ficou realmente muito foda. Vamos lá, continuando aqui, olha ele mostrando ali de outros ângulos ó, aquelas poses que o Liu Kang tem ó, inclusive essa daqui é uma pose muito foda do personagem, a gente pode ver aqui os cortes no rosto dele também, além também né, dessas riscas aqui do Liu Kang Revenant que ele tá trazendo né mano, deu um toque especial eu diria, essa transformação que ele fez né, com esse mod, pra poder trazer o Liu Kang zumbi pro Mortal Kombat 11 cara, realmente ficou muito bem feito. Aqui ó, ele mostra um pouco as costas do personagem também né, vamos ver aqui com relação as feridas ó, na verdade ele colocou uma espécie de hematoma, aqui nessa região das costas apenas, aqui nos ombro a gente consegue ver também as feridas que trazem aí do Liu Kang zumbi. Cara, olha só esse detalhe aqui muito foda também, eu esperei pra poder comentar com vocês, se vocês repararem bem nessa roupa do Shenzung aqui, que tá sendo mostrada no início dessa luta, é a roupa do Shenzung do Mortal Kombat da era 3D ali né, da era clássica e tudo mais, que eles trouxeram a partir do Deadly Alliance, aí veio no Deception, aí veio no Armageddon e tudo, ele também fez uma modificação justamente poder trazer essa skin clássica da era 3D para o Mortal Kombat 11, olha só que muito louco o cara que ficou isso aqui. Olha só que muito foda velho, muito legal essa transformação do Liu Kang zumbi que ele fez. E aí a gente tem um pouquinho aqui de gameplay, dele trazendo pra gente, obviamente, o gameplay é o do Liu Kang do Mortal Kombat 11. Ei, Lele, ó, ele faz os cortes ali por conta do tubão né, que não curte. Mais uma vez ele vai fazer o corte, olha lá. Cara, muito legal, muito legal, na moral. Inclusive, tem algumas modificações que ele faz aqui, com relação a alguns personagens né, até mesmo poder simular personagens que não estão no Mortal Kombat 11, de forma que eles estejam, por assim dizer né, isso é o que? Fatalidade do... Ah, rapaz, ele trouxe a fatalidade do Mortal Kombat 3, mano, ele fez uma modificação no 11, poder trazer essa fatalidade aqui do Mortal Kombat 3, olha só. Que muito louco, velho. Mandou bem demais, cara, mandou bem demais o Shark. Como eu tava dizendo, pessoal, ele costuma fazer algumas modificações aqui também, dos personagens, de forma que ele pega alguns golpes já existentes no Mortal Kombat 11, adapta, pra poder, de certa forma, recriar os golpes de alguns personagens dos jogos antigos que não estão aqui no Mortal Kombat 11, entendeu? Ou até mesmo quando ele quer mostrar uma representação de alguém, ele já fez, por exemplo, como seria o Smoke no Mortal Kombat 11. Nós temos até vídeo disso no canal, se eu bem me lembro. Então, assim, é muita coisa legal que o Shark faz dentro dessas modificações do Mortal Kombat 11. Então, como eu disse aqui no vídeo, rapaz, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, pra vocês darem uma conferida aí no trampo que o cara faz com relação a essas modificações do Mortal Kombat 11. Inclusive, tem outros canais que vocês encontram aí, se eu não me engano, tem um canal do Airmaster, eu vou dar uma olhada direitinho aqui, qualquer coisa eu coloco no comentário fixado também, onde mostra ali, ele mexendo nesse mod do Mortal Kombat 11, caso alguém tenha interesse também em brincar com isso daí, mostrando algumas mudanças, algumas implementações que a gente consegue fazer dentro desse negócio ali, que são bem interessantes. Mas, cara, isso daqui ficou espetacular, e ó, eu tinha falado com vocês, da skin do Shinsung, né? Vejam só a skin dele aqui, ó, em game a gente consegue ver um pouquinho melhor, do Mortal Kombat na era clássica ali, nos 3D, na verdade, da The Alliance, Deception e tudo mais, e olha só esse daqui que muito louco, o esquema de cores, o vermelho, o dourado e tudo mais assim, né? Puxando mais pra aquelas cores que a gente viu lá, na era 3D do Mortal Kombat, que o Shinsung utiliza, o cabelo mais negro, que ele tem um cabelo realmente preto ali, ele não tem um cabelo grisalho como é no Mortal Kombat 11, por exemplo, que eles trouxeram a skin dele, de mais velho, então assim, ficou muito legal também, essa representação do Shinsung da era clássica, aqui com essa skin, e novamente, cara, acessem o link do cara aqui embaixo, que vai ter todos esses vídeos aí, e mais, pra vocês conferirem, né? E se vocês curtiram, a gente pega outros, pra poder trazer aqui também, pra gente poder comentar, mostrar aqui pra você, somente por curiosidade mesmo, porque tem muita, muita coisa, pessoal, e mais uma vez aí, galera, se você curtiu esse videozinho, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, estamos aí rumo a 100 mil inscritos, contamos com a ajuda de vocês, eu vou ficando por aqui, pessoal, um beijão, pra todo mundo aí, até mais, e, fuemos, meus amigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri